Já imaginou poder investir nas principais moedas do mundo? Moedas como o de Han, dos Emirados Árabes Unidos, o Franco Suíço, o Euro, a moeda europeia, que em 2006 equivalia a R$ 2,59 e na cotação atual, um Euro equivale a R$ 5,39. O Yuan chinês, que no ano de 2006, um Yuan valia R$ 0,27 e na cotação atual, cada Yuan vale R$ 0,69, ou seja, de 2006 até os dias atuais, praticamente o Yuan chinês triplicou de valor. A economia chinesa vai ultrapassar a americana até 2028, segundo o Centro de Estudos Britânico. Com essa projeção de crescimento da economia chinesa, o Yuan só tende a valorizar com o tempo. Esse é mais um tutorial investe do Multinvestidor, aqui no canal do Multimídia Info. Nesse vídeo você vai acompanhar o passo a passo de como você vai poder estar investindo nas maiores moedas do mundo através do aplicativo da conta internacional da WISE. Assistam o vídeo até o final e venha aprender com a gente. Bem pessoal, aqui no nosso smartphone, a gente vai abrir aqui nosso aplicativo da WISE. A gente vai deixar o link aqui para vocês, nosso link de indicação, e vocês vão poder estar abrindo sua própria conta da WISE. Depois que vocês abrirem e ativarem sua conta, naturalmente vocês vão enviar alguma quantia de dinheiro aqui para a conta da WISE. Nós, como sempre, vamos estar comprando nossas moedas aqui com um pequeno valor. Temos aqui um valor de R$50, a gente vai fazer um demonstrativo aqui a vocês, como vocês poderão estar recarregando sua conta da WISE. Então, logo de primeiro momento, quando vocês abrirem sua conta, que ativarem e mandarem seus documentos, vocês vão estar aqui com o saldo total zerado. Vocês simplesmente vão clicar aqui na moeda que querem recarregar. Como estamos no Brasil, a gente vai recarregar em BRL, em Real Brasileiro. A gente vai clicar em cima de BRL. Vamos clicar em Adicionar. Digitamos nossa quantia. Isso aí fica a critério de cada um de vocês. Vamos colocar aqui um exemplo de R$50. Clicamos em Continuar. Então, escolhemos aqui a opção Pix. É a opção que você vai transferir seu dinheiro para a conta WISE com mais agilidade. A gente clica em Pix. Ele vai gerar aqui um código de copia e cola no Pix. A gente simplesmente clica aqui em Copiar. Temos nosso código copiado. Vamos entrar agora dentro da nossa instituição financeira, que vamos enviar esses R$50. Aqui, por exemplo, no Mercado Pago, ou seja, a instituição de sua preferência. Você vai na opção Pix da sua instituição financeira. Aqui, automaticamente, o Mercado Pago, nossa conta de exemplo aí, já mostra que temos um código de Pix de colar. A gente fecha aqui para dar um exemplo melhor para vocês. Ou seja, na sua instituição financeira, vão escolher a opção Pix, Copia e Cola. Vocês vão clicar. Automaticamente aqui já aparece para a gente. Se não aparecer para vocês, vocês vão segurar um pouco aqui e clicar na opção Cola. Então, aqui já aparece que o código que você copiou já foi colado. A gente clica em Continuar. Então, pessoal, normal aqui aparecer o nome WISE Brasil Pagamentos Limitada. A gente clica aqui em VDAS da transação. Não vai aparecer o nome de vocês. Então, vai aparecer só as informações do banco intermediário da WISE. O banco Votorantim mais esse valor aqui de R$ 50,00 vai estar caindo na sua conta da WISE. Então, simplesmente a gente continua aqui, clicamos em Pagar, digitamos nossa senha e em poucos minutos, nosso dinheiro vai estar aqui na nossa conta da WISE. Então, na setinha aqui de cima a gente volta, fechamos no X. Bem, pessoal, já temos nossa salda aqui de R$ 50,00. Aqui embaixo, todas as nossas movimentações na moeda em real BRL fica registrada em transações. Como também, a gente clicando aqui no X, voltando para a nossa tela inicial, todas as nossas transações fica registrada aqui embaixo. Se você vai fazer um saque aqui da WISE para a sua conta corrente, também vai ficar registrada aqui em contatos recentes, facilitando assim futuros transações para a mesma conta. Mas aqui embaixo, vocês vão ver a taxa de câmbio. Temos a moeda pré-definida aqui no câmbio. Aqui temos, de exemplo, o Franco Suíço, de sigla CHF. Então, cada real aí está valendo R$ 0,17 de Franco Suíço. Uma moeda bem valorizada em relação ao nosso real. Aqui em editar, a gente pode mudar para a moeda que quisermos. A gente clica em editar. Então, aqui no nosso câmbio, já vamos mudar a moedinha aqui de real para outra moeda. Então, aqui já vamos procurar o Yuan chinês. Se a gente não quiser caçar aqui na listinha manualmente, a gente simplesmente aqui em pesquisar, a gente digita o Yuan chinês. Podemos colocar apenas as duas primeiras letras e escolher aqui o Yuan chinês de sigla CNY. A gente clica em confirmar. Volta aqui para a tela inicial. A gente baixa novamente. E já percebemos aqui a cotação. Então, aqui na cotação atual, R$ 1,00 está valendo 1 Yuan e 43 centavos. Então, pessoal, vocês podem fazer essa comparação aqui com qualquer moeda antes de comprar a moedinha em si. Então, a conta Wise você vai usar se você for viajante, viajar por vários países e ter a necessidade de usar aqui a moeda específica do país que você chegar. Ou simplesmente para estar investindo aí em novas moedas, em moedas já consolidadas no mercado, seja o euro, seja o dólar, outras moedas, Libra Exterlina, por exemplo. Então, nesses dois casos aí, a gente indica que vocês usem a conta da Wise. O que diferencia a Wise de outras contas é que a Wise, que dá a oportunidade de vocês, está comprando aí mais de 40 moedas todo mundo. A maioria das contas digitais, vocês vão estar apenas comprando dólar para estar usando seu cartão internacional e fazendo a conversão na hora que você vai usar o cartão, pagando altas taxas. Já que na Wise você simplesmente compra a moeda certa para o país que você vai estar. Aqui a gente confere algumas moedas. Temos o dólar australiano, aqui o dólar canadense, também temos a moeda aí da Suíça, o franco suíço, o yuan da China, coroa tcheca, o euro, a Libra Exterlina, o tcheco israelense, o dólar da Nova Zelândia, a lira turca e o dólar em si. Essas foram apenas algumas moedas que vocês podem estar negociando aqui na Wise. Como já falamos antes, vocês podem estar usando aí em duas ocasiões distintas. Se vocês usarem para turismo, viajarem em vários países, podem estar usando a moeda nativa de cada país ou então estarem apenas investindo aí em moedas já consolidadas. Então pessoal, vamos estar usando nossos R$50 aqui de teste para estar comprando duas moedas, duas moedas bem distintas, que vai ser a Libra Exterlina, moeda aí usada no Reino Unido, Inglaterra, e também o yuan chinês. Uma moeda bem cara e outra relativamente barata, mas que vem se valorizando muito desde 2006. A gente vai primeiro ver o gráfico da Libra Exterlina. Então a Libra Exterlina aqui, em 24 de março de 2006, estava em R$3,76. Então durante a trajetória aqui até o ano de 2023, ela percorreu altos e baixos, sendo que sua cotação maior foi aqui no dia 9 de abril de 2021, a R$7,79. Que atualmente, temos a Libra Exterlina a R$6,28. Uma Libra Exterlina valendo aqui esse valor de reais. Então bem mais cara do que o dólar e o próprio euro. O yuan, também temos uma valorização muito boa, aqui desde o dia 24 de março de 2006, que estava a R$0,27 cada yuan. Também teve aqui uma trajetória de altos e baixos, mais altos de que baixos, no gráfico total. Sua maior cotação foi no dia 24 de dezembro de 2021, durante ainda a pandemia, que atingiu aqui R$0,89. Então se aproximando a paridade do real. Atualmente, um yuan é que vale a R$0,70. Então como já falamos, a economia chinesa deve ultrapassar a americana em meados de 2028, e o yuan só tende a se valorizar. Então nossas duas moedas escolhidas, é a Libra Exterlina e o yuan, para estarmos fazendo aí nosso teste, comprando nossas moedas aqui na WISE. Então a gente vai caçar aqui, a opção de Libra Exterlina. Para ficar mais fácil de vocês identificarem, é só caçar pela bandeirinha do Reino Unido. Então chegamos aqui, bandeirinha do Reino Unido, a sigla da Libra Exterlina é a GBP. A gente clica sobre ela, nossa salda aqui naturalmente, é zero quantidade de Libra Exterlina. A gente clica aqui em converter, já temos nosso real, vamos clicar em converter. Vamos dividir esse valor aqui exatamente pela metade, R$50,00, vamos dividir R$25,00 para a Libra Exterlina e R$25,00 para o yuan. Então a gente digita aqui, R$25,00, já atualiza aqui todas as taxas que vocês vão pagar. A tarifa aqui da WISE, eles vão cobrar R$0,20. O IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, R$0,27. O valor final aqui que eles vão converter é de R$24,00 e R$0,53. O câmbio no momento vai ser de R$6,00 e R$0,27 em cada Libra Exterlina. Então um valor aqui de R$25,00, vocês vão ter efetivamente R$3,00 e R$0,91. A gente clica aqui em continuar, temos aqui nosso resumo, você converte R$25,00 para R$3,00 e R$0,91, tarifa de R$0,47 e o câmbio aqui de 1 Libra a R$6,00 e R$0,27. A gente clica aqui em converter, pronto, R$25,00 para R$3,00 e R$0,91, fácil e rápido. A gente clica aqui em OK, entendi. Voltamos aqui para a nossa tela inicial, de R$50,00 já temos aqui o desconto das taxas. Ficamos com R$25,00 para estarmos comprando nosso Yuan. E já temos nossa Libra Exterlina aqui, uma quantidade de R$3,00 e R$0,91. A gente agora vai caçar pelo Yuan. A gente clica aqui sobre o CNY, que é a sigla do Yuan, o Yuan chinês. A gente clica aqui novamente em converter. Nos sobrou R$25,00, vamos digitar R$25,00. Aqui vemos novamente o resumo da tarifa da WISE. Também o IOF. O valor final que eles vão converter, que é de R$24,39, a um câmbio de R$0,69. Então pegamos um câmbio aqui até melhor, com R$0,01 de ganho, que o câmbio de agora a pouco. Nossos R$25,00 vai dar aqui uma quantidade de R$35,00 Yuan e R$0,03. Bem pessoal, aqui no câmbio final, cada Yuan chinês vai dar R$0,71 de real. Então diferente aqui dos R$0,69 de real. A gente clica em continuar. Temos todo aqui o resumo. Vocês podem conferir. A tarifa total saiu de R$0,61. A gente clica em converter. Pronto, R$25,00. Se transformarão aqui em R$35,00 Yuan e R$0,03. A gente clica em OK. Entendi. Já atualizou aqui. Então efetivamente temos nossas duas moedas. Então o saldo total de vocês aqui vão variar para mais ou para menos, de acordo com a valorização dessas duas moedas. Mas futuramente quando vocês estiverem comprando outras moedas aqui de outros países, a variação com certeza vai ser maior. Para mais ou para menos. De acordo com a cotação no dia. Então pessoal, essa é a forma de vocês estarem apostando aí em outras moedas mundiais de grande valor ou que estão se valorizando. Para não ficar só naquela questão do dólar. Preso ao dólar. É claro que é uma moeda muito boa. Uma moeda extremamente valiosa. Reconhecida em todo mundo. Mas que vale muito a pena vocês estarem de olho aí e investindo também em outras moedas mundiais. Que poderão se valorizar bastante também. A exemplo aqui do Yuan chinês. Seja para turismo ou apenas para investir em outras moedas. A gente acha que a conta Wise vale muito a pena. A gente vai deixar um link aqui na descrição e também aqui no card em cima. O nosso link de indicação para vocês estarem abrindo sua conta também aqui na Wise. E a gente tem mais uma dica de investimentos para vocês aqui no nosso canal. E então pessoal. A gente tem uma super indicação para vocês. Para vocês que ainda não tem conta na Binance. Vocês já podem apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e abrir a sua conta na Binance através da nossa indicação. E faturar até 5% em cima de nossas negociações com criptomoedas aqui na Binance. E ainda tem a segurança de estar negociando na maior e mais segura corretora de criptomoedas do mundo. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês acharam bem explicativo, repassem para seus amigos que também estão querendo investir em outras moedas além do dólar. Curtam esse vídeo para o algoritmo do YouTube levar nosso conteúdo mais adiante. Se inscreva aqui no canal do Multimídia Info. Isso é muito importante para a gente. Segue a gente lá no Instagram do Multinvestidor e também do Multimídia E-Commerce. Participe aí na nossa área de membros. Tem conteúdo exclusivo para vocês lá. Assista outros vídeos aqui da playlist do Multinvestidor. Acesse nosso site de Multinvestimentos, multimediacommerce.multimediainfo.com A gente se vê no próximo vídeo. Multifondimentos, multimediacommerce.multimediainfo.com E aí Tchau. Tchau. Tchau.